Por muitos anos, os fãs do Goku e do Superman vêm comparando os níveis de poder dos dois personagens, por causa da forma bem parecida com que eles conseguem, basicamente, descer o sarrafo em todo o mundo. Só que o interessante é que se a gente analisar mais a fundo as histórias desses personagens, a gente percebe que a relação entre eles vai muito além dessas comparações de poder. Porque a história de origem dos dois é extremamente parecida, como dois alienígenas superfortes que defendem o planeta Terra. E como o Superman foi criado lá em 1938, mais de 40 anos antes do Akira Toriyama criar o Goku, a gente pode se perguntar, será que o Goku foi uma adaptação do conceito do Superman para os mangás e animes? Vamos procurar a resposta para essa pergunta aqui nos quadrinhos e mangás. E sim, meu cachorro mordeu um pedaço da revista. Mas ainda dá pra ler, então vou usar aqui no vídeo. Galera, pra começar o vídeo, quero explicar algumas coisas. Como a gente vai falar do Superman, que é um personagem que tem várias versões diferentes, tem a versão da Terra 1, a versão do John Byrne dos anos 80, enfim, vai ficar impossível da gente comentar todas essas histórias, né? Então eu escolhi algumas histórias principais que refletem alguns conceitos que são comuns para várias versões do Superman, como elementos clássicos do personagem. Beleza? Então vamos lá. Pra dar início à nossa comparação entre Superman e Goku, é interessante a gente voltar pra origem dos personagens pra gente ver como elas têm vários pontos em comum. O Goku e o Superman nasceram como alienígenas de raças poderosas, os Kriptonianos e os Saiyajins. Depois, os planetas dessas espécies são condenados à destruição, e os dois personagens são enviados pelos seus pais pra Terra através do espaço. Na sequência, o Goku e o Superman são criados por famílias terráqueas, e assim eles criam um vínculo com a humanidade e com o nosso planeta. E a comparação mais clara são os poderes super super parecidos do Goku e do Superman, como super força, super agilidade, capacidade de voar, super resistência também, e o poder de projetar ataques de energia. E dá até pra falar de outras coisas também, viu? Como o fato deles terem nomes no idioma do planeta deles, Kakaroto e Kal-El, e também enfrentarem membros das suas espécies que vêm pra Terra procurar essa briga, como o Zod e outros Kriptonianos malignos nos quadrinhos da DC, e o Vegeta e os outros Saiyajins no caso do Goku. Então não dá pra negar, o Goku e o Superman têm semelhanças realmente inquestionáveis, que talvez nem sejam só coincidências, porque é claro que o Akira Toriyama conhecia a história de origem do Superman. Só que por mais que os dois personagens tenham essas origens super parecidas, o Goku e o Superman têm algumas propriedades que fazem as histórias deles terem narrativas completamente diferentes. Então vamos analisar alguns quadrinhos e mangás dessas figuras, pra gente ver o que eles têm de diferentes, mas o que eles também têm de igual. Nossa, não devia ter pego tudo isso do aviso, né? Como a gente estava falando sobre a origem dos dois heróis há pouco tempo, vamos continuar nessa linha de pensamento pra ver como elas mudam cada um deles. Tanto o Goku quanto o Superman tem super habilidades por causa de genéticas alienígenas. Mas mesmo com essa semelhança nos dois casos, as histórias de Dragon Ball e do universo DC desenvolvem os poderes dos seus protagonistas de formas bem diferentes. No caso do Superman, os poderes dele vêm da união de dois fatores. A genética de Krypton e a radiação de sóis amarelos, porque o Superman precisa absorver a energia desse tipo de raio solar pra usar os seus poderes. No Arco do Homem de Aço, que é uma história de origem do Superman, lá de 86, o pai do Kal-El fala o seguinte sobre ele. Expostas à radiação dessa estrela, suas células kryptonianas atuarão como baterias solares, tornando nosso filho cada vez mais poderoso. A genética do Superman faz com que os poderes dele sejam desenvolvidos de uma forma quase que automática pelo metabolismo dele, sem que o Clark precise aprimorar essas capacidades intencionalmente. Por exemplo, nessa mesma história que a gente estava vendo agora há pouco, o Clark já tinha super força desde que ele era só uma criança, antes mesmo dele saber direito o que ele estava fazendo. E depois que ele já estava mais crescido, o Clark aprende a voar sem querer no meio de uma brincadeira com o cachorro dele, demonstrando como os poderes de kryptoniano já vinham se desenvolvendo automaticamente, sem que ele precisasse fazer nenhum esforço. E por causa dessa genética que é naturalmente muito poderosa, o Superman já começa a carreira dele de herói nessa série tendo poderes extremamente fortes, com ele sendo capaz de levantar naves inteiras e fazer façanhas do tipo. Então o Superman tem seus poderes herdados da sua genética kryptoniana, em combinação com o Sol, é claro. E ele só precisa descobrir as habilidades que ele já possui internamente para dominar o uso delas. Agora vamos analisar a origem do Goku para ver a relação que ela tem com os poderes dele. Assim como o Superman, o Kakaroto também é um ser de uma raça alienígena super poderosa. Só que diferente dos kryptonianos, a genética dos Saiyajins não aumenta o limite do poder deles automaticamente. Acontece que o sangue Saiyajin não se reverte diretamente num nível de poder fixo para todos os seres dessa raça. Não é um negócio tão simples assim não. Na verdade, a genética do Goku faz com que ele tenha o potencial para aumentar os seus poderes, que ele só pode desenvolver através do esforço, do treinamento e do sacrifício. E é esse funcionamento da evolução dos Saiyajins que conduz a história de Dragon Ball Z. Repara só. O primeiro Saiyajin maligno que veio para a Terra, o Hadjits, conseguiu derrotar o Goku com um único chute na primeira luta entre eles. Sem fazer nenhum esforço. Então o início de Dragon Ball Z parte de um ponto em que o Goku está fraco se comparado ao vilão da trama. Porque mesmo tendo o sangue Saiyajin, ele ainda não conquistou um poder elevado e apanhou daquele jeito vergonhoso. E é por isso que o grande conflito que o Goku precisa enfrentar nesse início da história é se aprimorar para conseguir ficar mais forte e poder proteger os inocentes. Nessa ordem específica. Depois que o Hadjits é derrotado, o Goku procura o treinamento do Senhor Kaiô para conseguir enfrentar outros Saiyajins. E ele diz o seguinte, é que tem dois Saiyajins indo fazer maldade no nosso planeta. Por isso, preciso que me treine para impedi-los. E o Senhor Kaiô aceita fazer o treinamento. Na sequência, a história passa a acompanhar as diferentes etapas do treinamento do Goku. Destacando como ele se esforça e se sacrifica para evoluir como um guerreiro. E depois que o Goku termina esse ciclo de treino, ele evolui seus poderes e consegue derrotar o Vegeta junto com o Gohan e os outros. Quando o Goku diz que precisa treinar para impedir os dois Saiyajins, naquele diálogo que a gente estava revendo há pouco tempo, a história cria uma relação onde a ameaça dos Saiyajins motiva o sacrifício heroico do treinamento do Goku. E é só através dessa progressão que ele conquista o poder para salvar os inocentes que estão em perigo. Então, em Dragon Ball Z, o Goku precisa se esforçar e se sacrificar para conquistar um poder que permite que ele seja o salvador heróico da trama. E tudo isso é desenvolvido a partir da genética dele. Então a gente começa a ver as diferenças entre os dois personagens ficarem mais definidas. O Superman herda os poderes dele e o Goku tem que desenvolver essas habilidades. Mas para aí que agora eu quero fazer uma pergunta que muita gente se faz, que é o seguinte. Se o Superman simplesmente herda os poderes dele sem ter nenhum grande esforço por trás disso, as histórias dele não ficam meio tediosas? Tipo, tudo fácil demais? E como um fã do Superman, eu posso te responder com toda certeza que não, que as histórias dele são bem legais. E com esses quadrinhos aqui, eu posso te explicar o porquê. As habilidades do Superman são muito importantes porque é justamente o fato dele ser naturalmente muito poderoso que faz ele enfrentar um desafio muito interessante, que é o conflito moral de ter que decidir como os poderes dele podem servir ao bem. Aqui no Reino da Manhã, que é uma das minhas histórias preferidas da Liga da Justiça, a história acompanha uma realidade onde uma nova geração de super-humanos surge e começa a usar os seus poderes de maneira descontrolada, o que acaba colocando a sociedade em volta deles num risco constante. O Superman então embarca numa cruzada pra guiar essa nova geração, negociando a paz com esses vigilantes meio delinquentes. Só que quando as ofertas de paz do Kal-El são rejeitadas, ele é forçado a derrotar e prender os delinquentes. O que faz o Clark questionar se as decisões dele são o melhor caminho pra paz. Nós não deveríamos ter que lutar tanto. Você mesmo disse, Kal, fazemos o que é preciso. E mesmo assim, conseguimos mais prisioneiros que convertidos. O que fazemos com quem não quer ver a luz? O que é muito marcante nessa cena é a gente perceber como a grande dificuldade do Superman não é vencer as lutas contra os vilões, mas sim decidir o que ele deve fazer pra servir ao bem da melhor forma, sem precisar lutar. A dificuldade que ele enfrenta é um dilema moral, de saber julgar o certo e o errado. E é dessa responsabilidade sobre os poderes dele que parte um dos conflitos principais do Superman. O Kal-El herda poderes astronômicos pra que ele tenha sempre o poder da escolha, de poder ser e fazer tudo que ele quiser. E a grande manifestação de heroísmo do personagem é provar que justamente aquele que pode tudo é aquele que sempre vai escolher ser bom. Considerando quem somos, Diana, o poder que possuímos, nossa obrigação maior é de manter a paz. Então o Superman herda os poderes de Krypton, carrega a responsabilidade de poder mudar o mundo, e prova que é um herói quando encontra o verdadeiro caminho do bem. E assim a gente percebe como esses dois personagens partem de um ponto comum, a origem alienígena, pra desenvolverem seus poderes de formas extremamente diferentes. Com o Superman tendo todo o poder pra mudar o mundo, e precisando encontrar o seu verdadeiro caminho da virtude. Enquanto o Goku precisa sempre se superar e nunca desistir, pra ser capaz de lutar pela bondade. E pela vontade dele de descer o sarrafo nos outro também. Mas o que importa no fim das contas, é que mesmo com essas narrativas tão diferentes, esses dois heróis alcançam o mesmo sentimento primordial. Que é a persistência incondicional pelo caminho do bem. Seja como o Kryptoniano ou o Saedin.